E aí pessoal, beleza? Emi Molina aqui na área. Eu tô com um pouquinho de garganta inflamada, então vou tentar aqui não forçar muita voz, assim, moderadamente, né? Dá pra falar. Mas assim, eu não posso deixar de gravar um vídeo aqui sobre o Fausto Chinouro, né? Que ele tá muito perto, assim, na trisca pra virar o Emi mais novo da história, né? Então, beleza. A gente tinha parado, a última análise foi sobre a sexta rodada, né? Que ele tinha ganho do Mestre Fid espanhol de 2,320. E aí na sétima rodada, ele foi jogar contra o Mestre Fid da Guiana Equatorial de pretas. Essa partida nem tem muito o que falar, viu? Lembrando que na sétima, oitava e nona, ele precisava de 1,5 em 3. Então, 3 empates, por exemplo. Aí nessa, nem teve um empate de comum acordo, né? Uma linha que todo mundo usa pra empatar. Inclusive, foi até uma ordem diferente aqui. Mas, enfim. Aí seguiu esse empate, que é teórico, né? Na berlinesa. Então, não tem muito o que falar aqui, dessa partida, né? Deixa eu até só conferir uma coisa aqui. É que o lance mais jogado aqui pra empatar é esse, né? E depois é 5. Eu acho que vai transpor, né? Enfim. Então, essa partida nem tem muito o que falar, né? A partida, o empate, todo mundo geralmente quando, já que é empatar numa última rodada e tal, usa essa variante aí. Beleza. Agora, na oitava rodada, a penúltima rodada, foi rodada dupla, inclusive. Faustino ouro de brancas. Eu até achei que ele ia empatar rápido, assim, e tal. E depois, só precisar do empate na última, né? Mas eu acho que ele tentou ganhar, eu penso, né? Eu acho que ele tentou ganhar. Porque de brancas, enfrentando aqui a Karokan, né? Que é uma linha que ele tem tido bons resultados, né? Então, beleza. Aqui, esse lance da M6 é bem interessante. Eu acho que eu já até analisei esse lance. Não tem problema os pinhões ficarem dobrados ali, né? Aí, ele manteve damas. Claramente, aqui tá com intenções de futuramente atacar, né? E beleza. Aí, pro combi de casa preta, esse cavalo geralmente fica bem forte e não pode ser mais expulso, né? Mas o de F5 também é excelente. E essa partida que eu achei que ia ser um empate, assim, rápido, né? Na verdade, ela vai ter até contornos bem emocionantes, né? Aqui, por exemplo, eu acho que o preto tá ok nessa posição. Não acho que o preto tá minimamente pior. Acho que tá igual mesmo a posição. Só que assim, tem jogo, né? Estar igual não quer dizer que vai empatar, né? Aí, beleza. Beleza. Aqui o preto martelando no peão de E5. O branco pode martelar no peão de D5. E aí, trocou as damas. E agora, a tendência é trocar esse peão por esse, né? Beleza. Aqui o preto tá até, de acordo com a máquina, um pouquinho melhor. Eu não sei se realmente eu acredito nessa vantagem, mas o computador deve estar vendo alguma coisa desse peão caindo. Ou do cavalo de H3 mal colocado. Eu não sei. Deve ter alguma coisa profunda. Aí o Faustino sacrificou o peão, mas quebra a estrutura do oponente, né? E aí ele vai jogar essa posição aqui. E é um final, assim, que eu acho um pouquinho complexo. Por uma partida que eu achei que ia ser um empate rapidaço e tal. Aqui o Faustino vai ter que jogar bem, inclusive, né? Pra garantir o empate aqui, pelo menos, né? Aí, beleza. Trocaram para o final de 2. Eu acho que o jogador espanhol aqui até, digamos, jogou excessivamente sólido, né? Respeitando. E depois, agora, o final de 2, a gente já sabe o que acontece, né? Final de torres. Aqui já não tem muita emoção. Eles até empataram rápido aqui. Um pouco mais ambicioso seria re-H3, mas também não vai dar em nada. Re-H3, eu acho que torre 5, né? E aí eles empataram, né? Acho que o jogador espanhol de pretas, ele tinha uma linha um pouco mais ambiciosa. Era aqui, né? Cavalo D2. Por quê? Por exemplo, se jogar a torre por A5, agora eu jogo o cavalo C4. E cai esse peão. Digamos que, sei lá, joga esse lance aqui. Essa posição aqui com peãozinho a mais e um peão passado de A, tudo bem. Vai ser contra o peão passado de C. Essa posição aqui, o 4 contra 3, tudo bem que tá dobrado, mas é peão a mais, né? Essa posiçãozinha aqui dá pra trabalhar. Mas também não quer dizer que vai ganhar, né? Dá pra importunar o adversário. Então, é isso aí. Deixa eu ver aqui a classificação. Como é que tá, né? Faustino liderando com 6 pontos em 8 rodadas. Se eu não estiver enganado, ele precisa de meio ponto na última rodada, né? Acho que a rodada vai ser 5 horas da manhã do Brasil. O Rafael Tias vai até fazer live. Aí depois vem lá a galera com 5,5, né? 5 e etc. Esse foi um torneio, basicamente, que eles fizeram pro Faustino Oro bater o recorde, né? Porque ninguém mais conseguiu sequer chegar perto de norma de M&E, né? Então, enfim. É isso aí na última rodada. Ele vai jogar com o Valenzuela, do Chile. Mestre internacional de 2,358. Então, vamos ver aqui. Tomara que ele... Se o empate for suficiente, se eu não tiver me enganado com a informação, se o empate for suficiente, tomara que ele consiga o Tablas aí e vire o M&E mais novo da história. Tô na torcida aí. Então, é isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, comentar e compartilhar. É nóis. Valeu. Abraço. Abraço. Abraço.